Olha ali a raça da mulher brasileira, olha aí ó, lavando o surubro, tá vendo ali? Tô gravando, e a foto. Tirando o excesso do surubro. Olha aqui gente, aqui do lado direito, vocês tem esses barcos grandes. Esses são rebocadores, né? Vão buscar e levar na via, olha com essa aqui, essa tá certa. É, eles rebocam na via, um encontro de água logo depois do pescador aqui ó, tá vendo aqui? Cap de Baribe encontrando-se com a bacia do Quim, olha aí. Tô vendo aí? Tô vendo que a água tem mais movimentação, isso não é só, afora onde o barco passou aqui. Isso não só é a questão do vento não, é a questão do vento sim, mas do peso da água, da densidade da água. Toda essa extensão aqui gente, é bacia do Quim. Aquelas duas torres grandão na via, tão bonitinha, né? Ninguém via um trabalho certo e saneamento ali, viu? É, 40 e quantos andaram, é para despejar aqui, viu? Vai despejar o veneno da questão dos esforços, mas vai despejar o veneno também. Olha, estão fazendo já um pia bem grande ali ó, jetes que lancha, para acabar o resto dos peixes que tem por aqui. A lei dizia, 30 metros do rigo, ali não tem um metro. Muito bem, aqui ó, do lado esquerdo, direita ali ó, casa de banho, onde vocês vão pagar o jantar para a gente, né? Ganhar muita coisa, seis pedidos. Bom, tipo para a fita. Mas para cá um pouquinho do direito, na direita, existia uma casa de banho mesmo. A galera vinha tomar banho aí nas fucinas naturais, né? Não existia naquela época muito valor banho de mar, era banho de rio. E os rios nossos permitiam, né? O grande tchan era tomar banho lá na Caxangá, ali no Golf Club. Pronto, ali a galera levava a farofada, a meninada toda, e botava para arrebentar, para celebrar outro lugar. Poço da panela, água para beber, tinham buscar lá, né? E tomar banho nas cabanezinhas que tinha. Aqui, a galera retomar banho de mar, eu acho que foi onde começou o uso do banho de mar, que ela foi incendiada em 1924, né? Banho de mar.